Mude, tente mudar, cabeça pra cima. Olá, eu sou Paulo Leonel Franco, está começando mais um Cabeça Pra Cima, aqui pela Rede Boas Novas de Televisão. Prazer estar com você, prazer entrar na tua casa agora, pra compartilhar aí no teu sofá, na tua sala, na tua cozinha, no teu quarto. Eu não sei onde é que está a sua televisão, eu sei que eu estou nela, do seu lado, pra falar de coisas que você pede pra gente falar, quando você faz contato com a gente pelo nosso e-mail, quando você entra no site da Boas Novas, quando você procura o nosso conteúdo, quando você assiste o que a gente programa pra você, e essa interação que você tem com a gente, assistindo e mandando de volta a sua dúvida, a sua pergunta, a sua questão, o assunto que você quer ver discutido, faz a gente estar aqui todo dia, produzindo conteúdos, produzindo programas pra levar até você. Muito bom. Estive numa festa, sábado, aniversário de um brodão querido, e na hora que eu estava indo embora, uma senhora me abraçou e falou assim, eu sempre via você lá em Macaé, eu morava em Macaé e a Boas Novas passa lá em Macaé, e eu sempre assisti o Cabeça Pra Cima, eu descobri que era você quando eu te vi no ar, mas eu já lia o teu nome lá, e eu gosto muito quando você apresenta, eu fico feliz. Eu também gosto de apresentar, porque é muito legal esse contato direto, e aí quando o Celeste não pode fazer o programa, eu tenho a honra de substituí-la, a ela e a Dona Rebeca, as apresentadoras do Cabeça Pra Cima. Então, muito obrigado, obrigado pelo carinho, obrigado pela crítica, obrigado quando você manda e-mail reclamando, quando você manda e-mail elogiando, muito bom, muito bom estar perto de você, tá? Cabeça Pra Cima de hoje vai falar de um assunto muito especial, um assunto que durante muito tempo me fez pensar sobre as coisas de Deus. Eu me converti há sete, oito anos atrás, e antes da minha conversão, essa expressão me deixava sempre muito curioso. O que é o reino de Deus no mundo? O que é esse mundo que os crentes tanto falavam? Ah, eu não sou desse mundo, a gente tem que ficar fora do mundo, a gente não pode se misturar com o mundo. E eu sempre achava muito louco isso, porque eu tô no mundo, você tá no mundo, tá todo mundo no mundo, ficava pensando que mundo é esse que esses caras estão falando. Hoje eu sei qual é o mundo, hoje eu sei qual é o reino, procuro saber a cada dia que eu caminho na direção dele, e é sobre isso que a gente vai falar. Como permanecer na graça, já ouviu essa expressão, sair da graça? Como permanecer na graça num mundo tão maluco, querendo viver o reino dentro do mundo? Olha só o que o Cabeça Pra Cima de hoje vai propor pra você de reflexão. Então eu vou ao informativo e volto já com uma galera sensacional. Só, brother, no Cabeça Pra Cima de hoje, a gente vai ao informativo e eu volto já já. Atualmente, o planeta possui 31,7% da sua população, ou 7 bilhões de pessoas, professando a fé cristã, o que a torna a principal religião com 2,180 bilhões de seguidores. O Brasil está na lista dos maiores países cristãos do planeta, com aproximadamente 175 milhões de seguidores de Jesus Cristo, atrás apenas dos Estados Unidos, com 246 milhões, e à frente do México, com 107 milhões, segundo dados revelados pelo Instituto de Pesquisa Pew Research Center. O que muitos líderes questionam é a influência que esses cristãos exercem no mundo. É possível que ele faça a diferença em qualquer ambiente? O que significa ser o sal da terra e a luz do mundo? Segundo teólogos, a Bíblia pode orientar sobre as atitudes certas de um cristão na sociedade. Então, Cabeça Pra Cima de hoje vai falar sobre viver o reino no mundo. Eu tenho prazer de receber um cara que eu gosto muito, que eu admiro muito, Níger Martins, que é pastor e psicanalista. Queridão. E aí, Níger, tudo bem? Prazer estar aqui, Paulo. Prazer estar com você. A primeira experiência é com você. Primeira vez nossa aqui no Cabeça Pra Cima, né? Espero que você me ajude aqui. Legal. Aqui, tendo você, o programa já fica fácil. Já fica fácil de fazer. Quem tá comigo também é um cara que eu gosto demais, o André Oliveira. Ele é pastor de jovens e voluntário no Instituto Vida Relevante. Tudo bem, Andrezinho? Bem-vindo. Tranquilidade. Tranquilidade, Paulo. Contigo, tudo bem? Tudo ótimo. Primeira vez também nossa juntos aqui, né? Primeira vez, certamente. Você já esteve no Cabeça algumas vezes. Inusitado, mas vai ser padrão. Vai ser muito legal. Surpreendente. Ai, ai. E quem tá comigo também é o meu brother, meu irmão, meu querido, meu companheiro de caminhada, meu pastor, César Beliene, líder de louvor da Viniar de Rio, cantor e compositor. Grande Cezinha. Ô, prazer. Prazer estar aqui de novo. Já é minha segunda vez com o Paulo. É verdade. A gente já... Já aconteceu aqui em outro tema. Verdade. Não me recordo, mas é importante estar junto contigo sempre. Legal. Eu tava falando na introdução do programa, essa, e a gente falou um pouquinho lá no camarim, assim, essa é uma expressão que sempre me deixou muito curioso. Eu ouvia os crentes falarem antes da minha conversão, a gente não pode se misturar com o mundo. Ah, porque o mundo, no mundo jaz maligno. Porque o mundo, porque o mundo. E eu sempre pensei isso. É... O mundo é um só. Não tem qualquer mundo que esses caras estão falando. Na caminhada, a partir da conversão, você começa a entender do que é que esses caras estão falando. Do que é que Jesus estava falando e está falando hoje, porque ele continua falando. Meu reino não é desse mundo. Meu reino não é desse mundo. Ele mesmo diz isso, né? Meu reino não é desse mundo. Ou seja, ele já faz... Uma distinção. Uma distinção. Ele já separa. Eu queria que a gente começasse falando um pouquinho sobre isso. É, assim, a gente tem que ter um cuidado, né? Porque você falou assim, se misturar, né? O próprio Jesus em Mateus 5, quando vem ali de 13 a 16, que ele fala sobre sal da terra, a luz do mundo. E sal é sal como? Sal é sal fora do saleiro. Exato. O sal dentro do saleiro, ele é sal, mas não cumpre a missão dele. Então, assim, e aí o quê? É uma metáfora que o próprio Jesus usa misturando sal na sociedade. A questão que a gente fala do mundo, e a gente tem, certamente, várias pessoas que estão nos assistindo que não são evangélicos. E aí que dá esse nozinho na cabeça. Dá esse nó na cabeça. Dava na minha. É, o que é esse mundo? É quase que uma metáfora para dizer de você manter valores cristãos dentro de uma sociedade não cristã. É, majoritariamente não cristã. Se eu conseguir ter isso na cabeça, que nós somos principeístas, ou seja, que nós temos princípios, talvez esse seja o grande fator de dificuldade. Eu não tenho que me isolar, e nem posso, senão não vou ser sal. Pelo menos não vou cumprir a minha missão de sal, de salgar e temperar a sociedade. Eu tenho vida secular, todos nós temos vidas seculares, precisamos estar ali envolvidos nela. A questão é o que é negociável e o que não é negociável. Alguém que negocia tudo se corrompeu. E alguém que não negocia nada. Vai se manter isolado. Vai se manter isolado, vai vendendo de um medo. Vai fazer como você falou lá no início, na Idade Média, quando os mosteiros foram criados, porque as pessoas queriam viver um Deus isolado de tudo, buscar Deus através do isolamento. Até na relação de um pai com um filho. O pai que negocia tudo não é pai, porque não impõe limite. Mas o pai que não negocia nada não é pai, virou um ditador, um déspota. Então aqui está esse equilíbrio de viver o reino dentro do mundo. Aprender o que eu posso negociar e o que eu não posso negociar. Coisas negociáveis e coisas negociáveis. E aí, André? Pode parecer estranho o que eu vou dizer, e talvez até choque quem está assistindo a gente, mas é paradoxal o crente querer sair do mundo. Porque Jesus na oração sacerdotal, ele faz um pedido enfatizando o que ele não quer. Ele não quer que o pai nos tire do mundo. Ele diz, ora, eu peço para que Deus não tire vocês do mundo, antes que ele livre vocês do mal. E aí talvez a nossa crise seja essa identificação de qual mundo que é o mundo problemático. Porque esse mundo aqui a gente não tem como sair. A gente fala, eu quero sair do mundo, mas ninguém quer morrer. Então é estranho esse negócio. Então, quais são esses dois mundos? Você tem pelo menos duas palavras para mundo do Novo Testamento. Uma é cosmos, que é o mundo de João 3,16, porque Deus amou o mundo. E a outra é a palavra aion, que é o mundo lá das cartas de João, que ele fala assim, não ameis o mundo. Então, olha a confusão. Se Deus amou o mundo, como é que eu posso não amar o mundo? Como é que eu resolvo esse negócio? É porque o cosmos significa isso aqui, a criação, a coletividade de pessoas. E o aion significa o espírito que está por trás dessa época, que está por trás desse mundo. Talvez a nossa dificuldade, como o pastor Nígia apontou muito bem, é entender aonde nessa estrutura, que é uma estrutura mista... Eu me encaixo. Eu me encaixo. O que é aion e o que é cosmos? Aonde é a relação que é extremamente benéfica com os nossos amigos que não são crentes, com os nossos familiares que não são crentes, com os nossos colegas e tudo mais? E aonde é essa influência maligna que eu, de fato, tenho que me ver afastado e fazer uma posição equilibrada e ter uma postura equilibrada diante disso? Nem sendo um ascetista e vivendo longe de todo mundo, e nem sendo alguém totalmente liberal e completamente influenciado por esse tempo, por essa época. Por essa loucura. Exatamente. Que vai bater naquilo que você estava pregando ontem, né, César? Aquela história da criação. É, ontem eu falei sobre antes da criação do mundo, né? Deus amou o mundo, né? Esse olhar de Deus, de compaixão, mas antes do mundo ser criado, já existia uma consciência da parte de Deus em perceber o ser humano salvo, redimido, separado. Mas ele cria e dá a possibilidade do ser humano de escolha, porque o amor de Deus se revela na escolha. Eu, quando você, quando o pastor Níger falou a respeito do sal, uma coisa que eu sempre falo, quando eu como uma comida muito gostosa, dificilmente você diz assim, caramba, qual foi o sal que foi usado aqui? Foi um iodado? Como diz o manga, é o sal do Himalaya? É o sal do Himalaya, é o sal rosa? É o sal e tal. Ninguém fala a respeito, pergunta de onde veio o sal. O sal é uma coisa que é para ser desapercebido, para passar... Você só percebe que o tempero é bom, né? O gosto é bom, né? E sabe quando você percebe? Quando passou da conta. Ou então quando faltou. Então a gente tem uma medida certa. A questão aí não é se isolar, e nem você falou mesmo do equilíbrio, né? Não é se isolar, eu preciso transitar, mas transitar de uma maneira onde eu tempere literalmente. Eu trago sabor, né? Numa... Traçando um paralelo que a gente consiga trazer sabor para as pessoas. As pessoas percebam que existe uma realidade de um mundo, de um reino, que foi antecipado por Jesus. E aí, né? O tema, né? É. O reino de Deus nessa terra. Então o que é o reino? O reino é uma realidade futura que Jesus nos apresenta hoje. É a teologia do já é, já está consumado, mas do ainda não em plenitude. Esse já é consumado em Cristo vem acompanhado de uma série de situações, de uma série de prodígios, de cura, de libertação, de sentar na mesma mesa do publicano, do pecador, da prostituta vindo, sendo arrastada, e ele não a condenar, mas ao mesmo tempo não mandar aquela, cadê seus acusadores? Taca a primeira pedra quem não tiver pecado. Aí ninguém tacou pedra, ele não diz para ela voltar para o prosbio. Não, vai, não pegue mais. Então é uma consciência... Para por aqui. ...o tempo inteiro de uma realidade futura. Uma vez eu estava lendo o Jansen, num livro, acho que é Jesus que eu não conhecia, ele estava falando que Jesus, quando curava, ele não tinha, ele não estava querendo mostrar que ele era Deus. Ele estava querendo dizer para aquela pessoa que aquela realidade que ela estava vivendo não era para ser daquela forma. Então se você é cego, você enxerga. Se você é coxo, você anda. Se você... Então existe uma realidade, até mesmo com o meio ambiente, o cara caminhava sob as águas, mas existe uma realidade futura que é diferente dessa realidade que você está vivendo. Existe um mundo preparado, né? Essa distinção que você fez é bem interessante, né? Porque o que falta às vezes para nós é uma profundidade do conhecimento da palavra em si. Porque no grego, estava lá, cosmos, estava lá, ion. Mas no português é mundo, e é mundo. É igual amor. No grego, amor, cara, é ágape, amor é filos, amor é eros. Então, essa coisa, se a gente não for ser sal para temperar esse mundo, as pessoas não vão saber dessas distinções. Essa questão do tempero leva uma reflexão de extensão de raciocínio aqui que é muito interessante. Porque Mateus 5, ele vem falando 13 sobre ser sal e ser luz. E aí diz assim, no versículo 16, você não pode esconder a luz, a luz tem que estar lá em cima, não pode estar aqui embaixo. Não pode estar aqui embaixo da mesa. Então, que a vossa luz, versículo 16, ilumine a todos para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o Pai que está nos céus. Ou seja, então, quer que a nossa luz apareça. Certo? Logo depois, ele vem falando, falando, e ele fala assim, o que fizer uma mão, não veja a outra. Quando orar, entra para o teu quarto. Calma aí. É para mostrar ou não é para mostrar? É para mostrar ou não é para mostrar? Ele quer que a minha luz apareça ou eu não devo aparecer? Porque, na verdade, está na intenção do coração. E aí, um pouco, o César falou aqui agora, a questão do sal na medida certa. Se a minha intenção ao entrar para um mosteiro, por exemplo, e aí não faço crítica a ninguém pessoalmente. Sim, claro. Mas se a minha intenção ao me isolar, pode parecer humildade, que na verdade pode ser uma profunda soberba. Pode ser uma profunda soberba. Com certeza. A pessoa que sobe para cantar. Claro. Ela sobe para cantar. O cara é muito vaidoso, quer aparecer. E o que fala assim, eu não sou como ele. Eu não subo para cantar porque eu não sou vaidoso. Talvez seja mais vaidoso do que aquele. Então, essa relação com o mundo está muito no meu coração. Claro. E como eu, eu me aproximo de você com qual real intenção? Eu vou fazer aquilo com qual real intenção? E aí, quanto menos, na verdade, eu de fato procurar a minha projeção, mais essa luz vai iluminar. Mais você vai brilhar. A minha projeção vai estar na medida adequada. Adequada. Às vezes, eu me pergunto assim, quando um debate com amigos pessoais, até que ponto, de fato, eu estou conversando com ele sobre o Evangelho ou estou querendo impor uma convicção? Estou, na verdade, querendo me sobressair intelectualmente. Aqui eu comecei, olha aqui, eu comecei um detalhezinho aqui. Então, assim, viver um reino no mundo é ter toda uma delicadeza, de um equilíbrio que não é fácil. É relógio suíço. É, que não é fácil. Em que eu tenho que fazer um relacionamento intrapessoal o tempo todo. É. Qual é a minha real intenção? Qual é o meu real desejo? E aí, talvez, a gente consiga caminhar. É. Eu vou ter que chamar um break, mas essa semana o Cabeça Pra Cima falou sobre dramaturgia cristã. Não sei se já foi ao ar. Acho que já. Já foi, Vitor? Então, já foi ao ar. E a gente recebeu, recebi amigos aqui também, o Ramon Bellan, que é ator, a Renata de Carme, o D'Angelo. E o Ramon, no Camarim, ele me perguntou se tinha acontecido alguma coisa comigo, como é que eu me converti, se tinha sido alguma coisa ruim, assim, né? Porque também tem isso. As pessoas acham que... Ou vem pela dor, ou vem pelo amor. É, ou pela dor, ou pelo amor. Acho que você tem um passado assim. Uma tragédia pra você. E comigo aconteceu exatamente vendo... O que é curioso é que eu já trabalhava com evangélicos há muitos anos e não havia me convertido. Quando eu vim trabalhar aqui na Boas Novas, em 2006, 10 anos atrás, eu reencontrei o Luciano Manga, que era o apresentador do Fábrica Som, e reencontrei o Lincoln, que era apresentador do Galeria Clip, primeiro programa que eu dirigi aqui na TV, e conheci a Karen, que hoje é minha mulher, e conheci o André Samuel, que é o nosso diretor de inovação e criação. Foi vendo essas quatro pessoas, observando elas na vida, que eu me converti. Foi conversando com elas, foi aprofundando com elas, foi olhando como é que elas se comportavam, foi vendo como elas andavam, como elas caminhavam, como elas faziam, que eu, pela primeira vez, apesar de já trabalhar desde 94 com evangélicos, pela primeira vez, eu tive vontade de ser como aquela pessoa, de viver do jeito que ela vivia, de me aproximar. Eu não virei santo, ainda bem, porque eu não estou aqui para virar santo, eu estou em busca da santidade, ainda longe, mas foi isso, foi vendo o reino no mundo em que eu estava, manifestado através da vida dessas pessoas. Então, o papo é esse, o papo parece meio abstrato, mas é completamente prático para a sua vida e para a nossa. Eu vou ao break, volto já com Cabeça Pra Cima, hoje falando sobre o reino no mundo. Volto já. Cabeça Pra Cima de volta, hoje falando sobre o reino, como viver o reino no mundo. E eu estava conversando com o Níger, com o André e César, antes, no camarim, dizendo para eles, eu assisto muita televisão parecida com a nossa, os nossos concorrentes, as TVs que produzem conteúdo cristão. e estava vendo um programa numa emissora e eles estavam discutindo um assunto que nós já discutimos aqui no Cabeça Pra Cima, a felicidade. E eu fiquei pensando, caramba, que TV maluca que a gente faz, né? A gente mobiliza um monte de gente para falar sobre felicidade, parece uma coisa tão fora do contexto desse mundo que a gente vive e eles estavam lá discutindo felicidade num viés muito parecido com o que nós discutimos aqui. E isso não tem nada de maluquice. Eu fiquei vendo e tentando saber por que as pessoas não falam mais sobre isso, não discutem mais sobre isso, não querem saber mais sobre essas coisas, sobre a felicidade, a generosidade, a amizade, o amor, o movimento, o criar, as coisas que você ontem estava pregando lá na Vineyard. E não é abstrato, né, Paulo? E não é abstrato, né? Porque pode parecer uma coisa muito assim, muito, ah, está filosofando, e na verdade não, é dia a dia, cotidiano, é a nossa vida, é aqui, o reino, na verdade, está aqui, é muito, o reino está dentro de nós. Então, como é que eu me raciono com isso? E aí, para a gente vir mesmo para o prático, Níger, tem umas perguntas que a produção preparou, a Adriana fez aqui para a gente, eu estava falando também com ela, de como as perguntas me lembraram muito de mim há um tempo atrás, porque hoje, depois que a gente passa por essa etapa da conversão, de conhecer, de caminhar, você começa a ter que, tem que, não tem como não, não tem esse negócio de salvou, de levar pedra e, olha, volta lá para a esquina, vai rodar a tua bolsinha. Não, você tem que mudar. Jesus diz, vem como estás. Você pode chegar até ele de qualquer maneira, mas você tem que mudar. Não dá para continuar igual ao que você era. Esse encontro tem que mudar você. E aí, você começa a se defrontar com coisas assim, como é que você, sendo cristão, não pode perder a compostura diante do mundo, por exemplo? Eu acho que isso tem a ver com a nossa colonização espiritual. Eu gosto muito dessa expressão. Nós somos colonizados espiritualmente, a gente pegou aquele evangelho de cunho pietista puritano, que a gente tem que viver separado de tudo aquilo que é o mundo e o mundo é a cultura, o mundo é o relacionamento, o mundo é todo mundo que não é crente. Platônico, de dualismo. De dualismo, exatamente. Eu posso ser alguma coisa dentro da igreja, outra forma. Eu acho que tudo tem a ver, parte daí, na verdade. Quando eu esqueço que a minha espiritualidade, na verdade, ela é parte de um todo que eu sou, que é indivisível, porque nós somos holísticos, nós somos uma coletividade de áreas que são indivisíveis e misturadas, sem as quais, se qualquer uma delas estiver em desarmonia, eu tenho um grande problema existencial. e aí eu acho que eu posso ter vida secular, vida espiritual, vida financeira, eu viro um gato, né? De sete, de nove, sei lá de quantas vidas eu posso ter. Na verdade, a busca é pela integralidade. Isso, o evangelho é o evangelho da integralidade. E aí, a gente recebe esse evangelho de que, olha, não pode jogar bola, não pode assistir TV, olha, não pode usar calçadinhas, não pode fazer... E se esquece com o principal. Pastorinho já falou aqui sobre a essência, qual é a motivação que nos leva a fazer as coisas. E aí, quando eu pergunto isso, eu entendo isso porque a gente tem muito temor do testemunho, né? Não, eu preciso testemunhar. Mas você também precisa testemunhar a sua humanidade. O que significa perder a compostura? Jesus, quando deu a chicotada lá na galera que estava vendendo as coisas no tempo, perdeu ou não perdeu a compostura? Para a gente, hoje, é ser expulso da igreja. Como é que eu vou expulsar o senhor da igreja ou da igreja? Por quê? Porque eu coloco a minha expectativa religiosa acima da espiritualidade. E eu não consigo discernir as coisas e os espíritos, né? Quando a gente fala de perder a compostura, cheio do Espírito Santo, eu vou evidenciar o fruto do Espírito. E quando não vai ser qualquer situação que vai me fazer tirar do sério. Se antes, alguém olhava torto para mim e olhava e dava um soco no rosto dessa pessoa, a partir do Cristo, eu não faço mais isso porque agora é o fruto do Espírito, é a longanimidade, é o domínio próprio e tudo mais. Mas existem situações... Com quantas vezes eu tenho a vontade da nada de fazer. Ah, não, você tem a vontade. Exatamente. Porque é isso, a gente não virou santo. Sem que você... Desculpa me interromper. Porque o problema é quando eu não dou e fico fingindo que não tenho vontade. Exatamente. Eu não tenho vontade. É o Santarão, é o Santarão. Não, eu não quero dar na tua cara. Não, eu não quero dar na tua cara. Imagina, eu não tenho vontade. Ontem, ontem eu fui pregar numa igreja em São Gonçalo. Eu fui de Campo Grande a São Gonçalo. Imagina que é um trajeto curto. Lá de Niterói. Avenida Brasil de ponta a ponta, o trânsito é uma maravilha. E eu estava nessa crise do já ainda não. Já pequei ou ainda não, né? Porque o carro da frente não andava, eu estava atrasado e a minha vontade era tirar ele dali e jogar ele no espaço. Mas eu não podia fazer isso, né? Até porque eu sou o pastor e eu vou pregar na igreja daqui a pouco. Mas a minha vontade, eu queria fazer. E a gente precisa aprender a lidar com esses impulsos, com essas coisas que são naturais e inerentes ao ser humano. O fato da gente ser crente não faz com que a gente se torne um ser extraterrestre que não sinta mais essas coisas. E aí é o desafio e a habilidade de aprender a lidar com elas à luz do Evangelho. E tem, ele está me falando, um filho de um amigo meu, falou uma expressão para ele que na hora eu fiquei com muita raiva do garoto. Um garoto de 17 anos de idade falou para o pai, pai cristão, falou assim, pai, eu não quero ter a sua vidinha. Aquilo me deixou muito chateado. Porque o pai e a mãe fizeram muito. Por ele. Tiveram muita vidinha por ele. Mas depois eu falei assim, mas calma aí, eu preciso refletir sobre por que esse garoto tem esse sentimento. Por que ele está dizendo isso? Por que ele fala isso? Por que ele está se afastando do Evangelho achando que o Evangelho é uma vidinha? Por que? Primeiro porque ele não sabe nada do Evangelho. É, mas por que chegou a essa conclusão? Pois é. Aí, Benjamin Zahel foi o primeiro ministro da Rainha Vitória, em 1800, ele tem um livro espetacular chamado Qual é a Tua Obra? E uma frase desse livro, Paulo, é sensacional. Ele diz assim, a vida é curta demais para ser pequena. Ele faz um trocadilho, a inteligividade e a qualidade da vida. Claro. Quando eu pego João 10 e 10, eu vim para que tenha um livro e tenha em abundância. Sabe o que talvez seja o grande problema? É que a gente faz do reino algo muito pequeno. A gente vem de um reino pequeno e não é. Não. Vivemos uma vida pequena. É. E aí, não tem como evangelizar. É. Que evangelismo melhor será do que mostrar o reino como ele é? Abundante. Abundante. Imenso. Cheio de graça. E eu e você vivemos uma vida transbordante. Vivendo uma vida grande. Eu vou ter uma vida longa? Não sei. Eu tenho 50 de todo meu coração. O sapato do céu vai virar para mim assim. Ô Nígia, prepara que acabou. De toda a minha alma, sem nenhuma hipocrisia. Eu vou ficar triste. Claro. Mas não vou ficar frustrado. Mas ficaria muito frustrado se no final da minha vida eu falasse assim. Tive uma vida pequena. Meus filhos vão assim. Meu pai é. Meu pai foi crente, mas a vida dele era pequenininha. Nós podemos viver uma vida grande. O evangelho nos chama isso. Sim. E o reino nos chama a viver essa vida grande dentro de aqui. Exatamente. O reino nesse mundo. Aqui. Aqui. Lá certamente, mas aqui. Aqui. E não tem a ver com questão financeira, não tem a ver com triunfalismo. Não, nada disso. É o Mujica. A fala do Mujica. Ontem eu utilizei um texto do... Na verdade, um texto é um vídeo que ele gravou para aquele seriado, aquele documentário Human, que ele fala que quando você compra algo com dinheiro, você não comprou com dinheiro. Você comprou com o tempo que você levou para gastar aquele dinheiro. Então, você está comprando as coisas com o tempo. Tempo da sua vida. O tempo da sua vida. E a gente... Quanto tempo a gente gasta para determinadas coisas voltadas para o reino, eu acho que é um fator que vai ser preponderante para a propagação do mesmo. Eu acredito que a igreja... Como é que é o termo? Colonização. Colonização espiritual. A colonização espiritual que aconteceu, ela compartimentou muito e a gente está cansado de saber quais são os motivos dessa compartimentação, de cunho financeiro, de cunho onde não vamos ensinar tudo o que tem que ensinar com a palavra, porque senão essas pessoas vão se sentir livres e elas vão sair desse escopo. A máquina vai parar de girar. E eu acho que em momento nenhum a proposta de Jesus tenha sido essa. A proposta de Jesus é do reino. O reino que é apresentado como antecipação na igreja. Para a gente chegar, foca aqui em mim. O reino de Deus é o governo de Deus, não é a igreja. A igreja antecede, é a penúltima, o governo de Deus sobre a terra. A igreja é um ente, uma comunidade que antecipa, que anseia, que sinaliza, cria dinâmica para que esse reino seja implementado. Acho que esse é o grande mistério da graça, é o grande mistério da igreja no cerne da palavra, da eclesia, do pra fora, e encarar a igreja como um ente, não como denominação. E aí a coisa muda, a coisa ganha essa dimensão, né, Nígia, que você estava falando. Uma dimensão muito mais aberta, muito menos julgadora. E aí, quando você entende isso tudo, é impossível não praticar isso. É impossível não transbordar isso. É impossível deixar isso... A gente não vai ter uma vida... Pequena. Pequena. Não é? Você estava falando lá do poeta gospel de Javan? É, por ser exato... Que a Nathalie gosta muito, Natal, que está cortando o programa, né, quando ele fala do... Ele fala, por ser exato, o amor não cabe em si, por ser encantado, ele revela-se. É, o amor revela-se. Um deus trino, que é pai, filho, espírito santo, numa dança, né, daqui parafraseando o João de Damasceno, da Patrística, que trabalhava lá aquele conceito teológico da pericorese, que é entender a trindade. Então, essa trindade, que é pai, filho, espírito santo dançando, ele não cabe em si, ele decide criar. Por ser exato, ele não cabe em si. Por ser encantado, é tão encantado isso que a gente está vivendo, esse relacionamento, que eu preciso me revelar. A gente cria. Vira um movimento de criar. Então, o amor era substantivo. Ele cria e vira verbo. Amar, movimento, o vento sopra. Não sabemos de onde ele vem nem para onde ele vai. É isso aí. Todo aquele nascido dos filhos. Eu preciso ir ao break de novo. Antes de ir para o intervalo, a gente estava falando do Mujica, a gente estava falando do José Mujica, ex-presidente do Uruguai, conhecido por sua postura diferente em relação a poder, não é? A posse. Era um cara que abria mão de muitas questões lá, carros oficiais e residências oficiais e um monte de coisa que as pessoas adoram e gostam e gastam tempo delas procurando isso. E o Mujica, ele vai na contramão dessa história, né? E ele estava dizendo isso que o César ontem falou para a gente a respeito desse tempo que a gente perde querendo coisas que no final das contas não servem para nada. Porque o que serve para a gente está muito além do material. Eu vou ao intervalo e volto já para a gente continuar esse papo sobre o reino de Cristo no mundo. Volto já. Cabeça pra cima Cabeça pra cima Cabeça pra cima de volta antes de continuar o papo eu quero agradecer a você semeador de Boas Novas que permite que nós estejamos aqui conversando. Tem uma novidade ótima para você você que assiste o Boas Novas no ar já viu o André contando eu vou só repetir a notícia a rede Boas Novas de televisão acaba de adquirir o transmissor digital e o canal digital dela aqui no Rio de Janeiro então a partir de novembro a gente está no ar digital em todo o Rio de Janeiro Niterói, São Gonçalo Baixada Grande Rio em canal aberto ou seja não precisa pagar nada é só ligar a sua TV que se for uma Smart TV ela já tem como você acessar se não for um conversor digital resolve o seu problema e a partir de janeiro do ano que vem me ajuda aí Ferreira janeiro do ano que vem São Paulo São Paulo também já eu esqueci a data mas São Paulo também já já escolhemos lá nossa antena na Avenida Paulista que é a avenida em São Paulo onde estão todas as antenas de televisão a antena da Rede Boas Novas já está lá o Andrezinho já postou isso no Instagram dele então quem acompanha a gente pelo www.boasnovas.tv vai ficar sabendo de todas essas novidades é a expansão da Rede Boas Novas de televisão levando até você o reino de Deus ajudando a transformar a sua vida como transformou a minha como transformou a vida do César do André do Níger como pode transformar a sua que ainda não teve esse encontro pode e vai transformar então obrigado do Semeador porque você faz a gente poder fazer isso tem uma uma questão ligada a a fé porque no final das contas tudo que a gente está conversando aqui vai convergir para a fé se a gente não tiver fé nada disso faz sentido né e fé é uma outra coisa muito que parece um conceito muito abstrato também né porque fé é aquilo que você tem como é que Paulo fala Níger a certeza das coisas que não se vêem hebreus na verdade a fé a certeza das coisas que não se vêem a convicção de fatos que se esperam você vê que eu ainda sou um crente que é precisão mas é isso né e aí como é que a gente faz para para nesse mundo para ter fé do qual que a gente está falando cheio de loucura cheio de maldade cheio de coisas que a gente não entende como é que faz para ter fé Níger eu não sei se eu vou saber responder isso mas assim fé é uma experiência individual uma experiência pessoal né tô tendo cuidado aqui para não ficar muito abstrato né faz parte de um de um encontro com Deus faz parte de você entender Deus como pessoa o meu encontro com Deus eu nasci num lar evangélico meus pais se afastaram do evangelho e eu muito menino obviamente também me afastei e cresci com um temor cristão um respeito ao cristianismo não era daqueles que afrontavam pelo contrário eu tinha um respeito mas houve um momento na minha vida lá com 17 para 18 anos de idade já entrando para a faculdade quando de fato eu tive um encontro com Deus e Deus deixou de ser algo abstrato se tornou uma pessoa foi nesse momento que a minha fé foi ativada eu não saberia definir exatamente como é esse processo mas foi nesse momento em que a minha fé foi ativada não é uma super fé muitas vezes eu me sinto abalado muitas vezes eu me questiono mas mesmo quando eu me questiono eu duvido da minha dúvida e isso me ajuda porque pode ser que eu esteja duvidando naquele momento por uma circunstância eu sou ser humano sou pessoa mas quando eu entendi Deus como alguém com quem eu me relaciono com quem eu converso e aí eu sei que isso é muito louco mesmo porque eu falo com Deus e ouço Deus falar comigo não audivelmente eu nunca ouvi a voz de Deus respeito quem tem ouvido eu nunca ouvi é sempre uma relação no meu coração mas eu entendo com muita clareza com muita clareza e se eu posso aumentar um pouquinho assim mas como é que a gente ouve a voz de Deus nesse processo de fé se daqui a pouquinho Paulo acabar o programa tocar o meu telefone e for a minha mãe ela vai dizer assim Oi Paulo de todo o meu coração eu paro o telefone e falo assim pra você minha mãe não está bem você vai dizer assim você está brincando sim ela falou Oi e tu sabe que ela não está bem eu vou dizer assim ah tu está viajando não estou não por quê? porque eu tenho 50 anos de convivência com ela claro então o Oi dela já se for a mãe de alguém aqui eu não vou ter a menor ideia vai ficar meia hora comigo eu não vou saber nada claro então assim eu acho que a fé também tem a ver com relacionamento claro intimidade 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 então assim eu consigo como eu vou ah Deus não está falando comigo talvez eu não esteja eu não tenha intimidade pra saber como é que é o Oi dele porque no dia em que eu tiver comunhão e mais comunhão você vai ouvir Oi isso aí ah entendi ah entendi no Oi no Alô Alô opa já sei já sei e a fé está nessa coisa então assim acho difícil você desenvolver é é é há um momento inicial ah mas depois há o desenvolvimento desenvolver e a vossa salvação e ela desenvolveu exatamente comunhão e aí é comunhão com o Todo Poderoso mas é comunhão aqui porque também não tem como ter comunhão com ele se não tiver comunhão com 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 a igreja enquanto pessoas é interessante que a fé ela tem essa viagem a fé ela é mediadora eu até brincava assim no a fé é o meio de campo o texto de Paulo diz que pela graça sois salvo mediante a fé isso não vem de voz isso não vem de voz é dom de Deus ou seja essa consciência pela graça o que que é a graça a graça é valor imerecido é sou eu entender que Deus me amou tanto de tal maneira que deu o seu filho no ingênito pra que uma vez eu crendo não pereça e tenha a vida eterna ou seja o Deus que estava abstrato que era muita areia pro meu caminhão que fruto até de uma fobia de morte que aí já não é mais fé é questão de bom senso eu tenho um prazo de validade eu olho pros meus antepassados tataravó já foi vovó já foi papai e mamãe vai em algum momento e eu vou isso me projeta a querer resposta de onde eu vim pra onde eu vou e como vou mas tudo muito no religare que gerou a palavra religião então quando é o meu anseio a minha a minha finitude o meu prazo de validade querendo entender Deus vai ser sempre um finito querendo entender o infinito e vai ser tudo sempre infinitamente menor Deus é amor o amor que eu entendo que Deus é é infinitamente maior do que o amor que ele tem para comigo Deus é bom a bondade que eu entendo que Deus tem é infinitamente menor o entendimento meu é infinitamente menor do que ele realmente é então o que eu preciso eu preciso de uma personificação aí esse Deus se torna pessoa e quando ele se torna pessoa ele subverte a relação porque antes eu achava que eu tinha que fazer a coisa certa para receber a benção causa e efeito obrigação e benção pecado e maldição e essa cultura que a gente essa cultura nos cerca do mérito e o demérito aí Jesus vem se personifica e fala assim a minha relação contigo é pela graça e é pessoal pela graça a suas salvas é o seguinte não há nada que você faça de bom que vai aumentar o que eu fiz por você na cruz do calvário não há nada que você faça de ruim porque a gente vacila não há nada que vai separar do que eu fiz Paulo fala profundidade altura não adianta nada vai te separar do meu amor então não é no mérito nem no demérito o que que é isso é a graça pela graça aí não é mais bom senso agora eu preciso crer nisso e ele falou uma parada muito doida ele falou que se eu cresse o espírito dele ia morar dentro de mim ia começar a fazer uma lenha e vai dizer isso fica isso é compatível isso não é e Cezinho isso aqui não roda o software não roda você está querendo rodar iOS em PC não vai não vai rolar não vai rolar eu estou passando em você o antivírus agora você não está entendendo toda hora vai surgir uma janelinha falando atualiza né vai vir o que a gente estava falando a intempestividade vai vir a janelinha e vai falar atualiza isso não é compatível agora eu estou rodando agora um novo software em você porque quem está prevalecendo agora sou eu porque no fundo no fundo o que que Deus está querendo dizer em Jesus está dizendo que eu tive eu nasci para ser algo que eu olho para dentro e não consigo ser e que agora por eu ter Jesus como referência de semelhança eu na medida que pareço com Jesus eu venho para o projeto inicial que é o César verdadeiro o Brennan Manny fala que é um impostor que vive em mim eu tenho um impostor que vive em mim esse impostor ele começa a ser suprimido para que prevaleça Cristo em mim por isso que nada que há de bom em mim provém de mim mas provém do próprio Cristo nós somos uma certa se o César fizesse o apelo eu ia aceitar agora faz o apelo que eu vou aceitar aqui agora tomara que eles aceitem lá e é tão bonito André desculpa vou deixar você falar mas é tão bonito isso que tem a ver com o que você acabou de falar quando Cristo se personifica o teu encontro com ele é porque ele virou gente ele virou ele ficou humano ele ficou concreto ele ficou real ele se materializou se tornou uma pessoa e não exigiu de mim que eu deixasse de ser uma pessoa exatamente só eu que fico exigindo de mim não ser um ser humano e eu não tenho como aí vira esquizofrenia vira loucura porque eu sou gente com dúvidas com carências com afetividade com medos mas encontro na graça que é muito difícil da gente entender talvez a gente nunca vai entender de fato o que é a graça como é que pode esse amor unilateral independente eu sempre acho que eu tenho que fazer alguma coisa mas então você tem que fazer uma coisa que seja em reciprocidade e não como causa e é tão bonito isso quando um pastor diz que tem medo que tem dúvida que tem anseio que tem receio que eu acho isso muito bonito eu acho que a gente resvala para entender a graça quando a gente vira pai resvala porque resvala porque o amor incondicional que a gente tem pelos filhos da gente eles me lembram muito essa graça infinita que Deus tem por nós porque filho a gente educa bota de castigo chama atenção dá limite porque a gente tem que fazer mas a gente ama incondicionalmente a Mayla ontem lá você falou a sua mãe te ligar e falar oi ontem um amigo meu o Alisson perguntou como é que você viu como é que você viu que a Mayla estava fazendo aquilo lá que estava errado porque eu ouvi a voz dela pelo tom da voz da Mayla falei putz a Mayla está arrumando alguma história ali fora e quando eu fui estava mesmo e aí entrei enquadrei e depois de noite estava lá no meu colo abraçada pai você é tão fofinho pai eu te amo sabe fala Andrezinho desculpa essa coisa é tão profunda que eu já estourei dois minutos essa coisa é tão profunda que você está falando que Jesus veio revelar que Deus era Deus mas que veio revelar que Deus era pai sim a paternidade de Deus no filho e é a coisa que é a analogia mais perfeita é maravilhoso você está falando de intimidade é isso né tudo relacionado a isso fala Andrezinho desculpa rapaz eu estou me sentindo igual criança em loja de brinquedo eu não sei o que é melhor muito obrigado por estar aqui isso aqui é extraordinário é que legal e eu queria me até uma coisa que você mencionou que é se é possível ter fé nesse tempo e trabalhar uma perspectiva um pouco diferente que na verdade a minha pergunta é se é possível não ter fé nesse tempo porque a gente vive um tempo de pós-modernidade onde as pessoas precisam de alguma coisa para acreditar e a gente vê as pessoas acreditando das coisas mais absurdas verdade o moleque quando pega um fuzil na favela a fé é o fim e o fundamento das coisas que nós esperamos e a certeza das coisas que não se vê ele espera que ele vai ser tão bem sucedido quanto o dono do tráfico lá mas ele não sabe se isso vai acontecer isso é fé é loucura mas é fé o cara quando ele pega 250 mulheres ao mesmo tempo ele está na verdade tentando encontrar algum sentido para a vida dele e ele acha que isso vai trazer sentido mas isso não tem lógica nenhuma isso só pode ser fé então fé a gente tem aos montes tem até dentro da igreja mas a questão é será que a fé que a gente encontra é a fé salvífica no Cristo porque existe essa fé comum que é comum a todos que todo mundo pode ter e existe a fé que não vem da gente que é dom de Deus que é a fé que consegue fazer com que eu enxergue que o Cristo encarnado de fato é a expressão exata de Deus a gente tem um problema hoje na igreja que a gente quer materializar Deus para tudo Deus é materializado no relógio de ouro ele é materializado no carro no terreno na casa no barco a única materialização de Deus é na humanidade de Cristo exatamente a única não há nenhuma outra materialização então a única maneira do homem se divinizar se é que existe isso é exatamente seguindo a humanidade do Cristo é sendo imagem e semelhança é tudo didático tudo que Deus faz é lúdico e didático é lúdico porque é super divertido isso aqui é super legal e é didático porque a gente aprende num escalonamento de aperfeiçoamento dessa relação que faz com que a gente seja como eu entendo que é a divindade do Jesus humano que me possibilita ser divino como ele é eu vou buscar isso e eu vou enquanto humano me divinizando nesse tempo nessa estrutura e aí é o que aconteceu contigo você via pessoas que eram humanas mas que expressavam o divino dentro delas cara eu quero essa parada pra mim não dá pra viver longe disso e aí a gente consegue encontrar o Cristo é isso aí e eu preciso pro intervalo agora porque eu reclamo tanto vocês não sabem como eu reclamo quando a Celeste estoura o tempo dos blocos do programa fico lá dentro espetando ela aí pelo TP como a Adriana tá me espetando agora eu volto já Cabeça pra cima de volta hoje falamos sobre o reino no mundo o reino de Jesus no mundo um papo muito bacana espero que você tenha gostado e que você entenda que o que a gente falou aqui não é abstração não é filosofia não é viagem não é nada disso não é vida prática o evangelho ele só vai acontecer na sua vida se você praticá-lo o bebê falou isso outro dia pra mim nosso iluminador Edinaldo grande Edinaldo evangelho é pra praticar você tem que ler tem que estudar mas se não praticar não adianta nada né muito bom muito bom bater papo com vocês sobre esse assunto tava falando com o Níger André isso revigora a gente né a gente sai daqui cara ai que bom vou lá viver o reino muito bom obrigado Níger eu que agradeço Paulo prazer estar aqui meu pai do céu abençoe né que a gente viva grande né e a gigante a vida dos outros e que vá prazer enorme estar aqui meu pai do céu abençoe legal André brigadão obrigado Paulo obrigado por ter me abençoado por estar aqui e é aquilo viva o reino seja o reino e transmita o reino através da vida de Cristo dentro de cada um de nós né tem que ser essa parada vocês abençoam muito a gente quando vocês vêm aqui isso é muito legal quem vai cantar pra gente era um participante do The Bot Belene foi muito bom bater papo com você você tá lançando Convergência 2 mostra aqui quem mostra aqui Convergência 2 é um álbum que eu demorei quase 4 anos gravando mas tá muito legal 4 anos né César você vê a produção independente é independente 4 anos pra fazer um disco não sei quem inventou o termo independente pra mim tá mais pra dependente dependente de você dependente de mim dependente de você né César é essa canção que eu vou tocar chama Como Nunca Antes é uma canção que que fala da temporalidade de Deus desse cuidado dele muito antes de eu perceber as coisas e é bem interessante presta atenção na letra que eu acho que vocês vão vão curtir vão curtir canta pra gente som do César é demais 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 que a consciência se renova pela fé manifestada em oração sei que não há merecimento nesse tom o tom da melodia da canção que pela graça derramada assim se faz muito antes de me ouvir o teu querer me sustentar sustentar mais alto que a minha voz puder gritar eu louvarei aqui do Senhor nunca antes nunca antes mais alto que a minha voz puder gritar eu louvarei aqui do Senhor tudo nunca antes nunca antes o corpo sucumbir ao meu desejo de ser forte de vencer a morte de querer me superar sei que nada me separa desse amor na dor do arrependimento o meu clamor de novamente renascer em paz muito antes de cair a tua mão me segurar com os joelhos que se dobrem reverência a consciência se renova pela fé manifestada em oração sei que não há merecimento nesse tom no tom da melodia da canção que pela graça derramada assim se faz muito antes de me ouvir o teu querer me sustenta sustenta mais alto e a minha voz puder gritar eu vou louvaria-te Senhor como nunca antes nunca antes mais salvo e a minha voz puder gritar eu louvaria-te Senhor como nunca antes nunca antes fiz mais alto e a minha voz puder gritar eu louvarei a ti Senhor nunca 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 antes 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 antes Eres Eres